E aí, meus queridos amigos, hoje a gente vai falar sobre uma declaração do presidente Jair Bolsonaro, né? Hoje ele tava, como usual, falando aquelas besteiras que ele fica falando pro gado que tá ali em volta dele. E ele disse lá, ai, que as pessoas me pressionam a comprar vacina, vai, vai comprar vacina na casa da sua mãe, né? Vou comprar na casa da sua mãe, ele falou, né? É muito interessante, né? Ele dizer isso depois da mãe dele receber a vacina, né? A vacina Coronavac, né? Em parceria com o laboratório chinês, que ele tanto criticou agora que a mãe dele já tá vacinada, ele manda o resto das mães aí brasileiras irem, que ele vai comprar vacina na casa delas, né? Muito respeitoso da parte dele. Então eu tô trazendo aqui nesse vídeo pra mostrar, né? Porque tem gente que às vezes acredita só na manchete, né? A manchete que tá saindo de que o Ministério da Saúde tá negociando e que vai comprar e que tá comprando a Pfizer e vai trazer não sei o quê. Pessoal, a gente só não tá com a vacinação mais avançada no Brasil por causa de Jair Bolsonaro e por causa do general Pazuello, que é um pau mandado, né? Deveria ter vergonha de ser general e agir feito um capacho do Jair Bolsonaro que baixa a cabeça quando o chefe manda. Então eu vou mostrar aqui pra vocês documentos oficiais, documentos oficiais do Instituto Butantan para o Ministério da Saúde, documento oficial da Pfizer para o Ministério da Saúde, e a gente vai ver e vocês vão entender por que a vacinação não tá avançada, por que a sua mamãe e seu papai não tomaram vacina ainda por causa de Jair Bolsonaro, único e exclusivamente. Ah, mas Renato, a gente já vacinou, acho que 6, 7% da população, a gente tá indo bem, a gente vacinou mais que a Espanha, etc. Pessoal, o Brasil é referência em vacinação há muito tempo, e isso graças ao nosso sistema, graças ao SUS, único e exclusivamente graças ao SUS, não graças ao governo que vai e vem. O que a gente dependeu do governo, a gente se ferrou. O que a gente dependeu do Bolsonaro, a gente se ferrou. E eu vou mostrar aqui. Esse daqui é um documento, ó, do Instituto Butantan no dia 30 de julho. 30 de julho, o Instituto Butantan mandou pro Ministro da Saúde, dizendo que poderia produzir e entregar 60 milhões de doses da Coronavac no último trimestre de 2020. Sabe qual que foi a resposta do Jair Bolsonaro? Ele pegou isso daqui e jogou no lixo. Jogou no lixo isso daqui, não respondeu. Ou seja, primeira tentativa do Instituto Butantan de contribuir com o resto do Brasil, fazendo a vacina Coronavac. Bolsonaro não tá nem aí, não quis comprar. Depois, 18 de agosto. 18 de agosto, novamente, documento aqui do Instituto Butantan. Governo de São Paulo pro Ministério da Saúde. Oferecendo 45 milhões de doses em dezembro e 15 milhões de doses no primeiro trimestre de 2021. Sabe qual foi a resposta do Jair Bolsonaro? Pegou e jogou isso daqui na lata do lixo. Não respondeu. O Instituto Butantan tava oferecendo a vacina. 21 reais lá, cada vacina. E Bolsonaro, nada. Nada. Depois, pra não falar que é a vacina chinesa, que é uma bobagem, né? Tanto que é uma vacina aprovada pela Anvisa e que graças a ela, né? Graças a essa vacina, graças ao Instituto Butantan, está salvando milhões de brasileiros por aí. Vem outra, ó, da Pfizer. Isso daqui é documento do presidente da Pfizer pro Ministério da Saúde. Cobrando aí, é, entregando, falando da vacina da Pfizer, 70 milhões de doses. 70 milhões de doses. Sabe o que o Jair Bolsonaro fez com esse documento? É, eu não vou falar um palavrão aqui, mas ele jogou no lixo. Um mês depois, a gente teve ainda a vergonha internacional do presidente da Pfizer cobrar o governo brasileiro. Falar, olha, tá acabando a vacina. Eu negociei com os Estados Unidos, eu negociei com o Reino Unido, eu negociei com um monte de países do mundo. Eu não vou ter capacidade de entregar depois, se você quiser. Você vai querer isso daqui? Um mês depois que ele entregou esse documento aqui, no dia 12 de setembro. Ou seja, foi cobrado novamente em outubro. Foi até pra imprensa cobrar o governo brasileiro. Sabe o que o Bolsonaro fez? Nada, nada. E é por isso que a gente não tem, hoje a vacinação não tá mais rápida no país. Como se não bastasse, depois veio dia 7 de outubro. Instituto Butantan, novamente, cobrando o governo brasileiro e o Ministério da Saúde. De novo, essa foi entrega em mãos do presidente do Instituto Butantan pro ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Cobrou ele de maneira mais dura, né? Falando, olha, você não vai comprar vacina, não vai ter vacina. A gente vai produzir aqui e vai vacinar aqui em São Paulo. Aí, né, Jair Bolsonaro, quando ele é cutucado eleitoralmente, ou seja, quando o João Doria aparece e faz alguma coisa, né, por mais que faça um monte de coisa errada, quando faz algo certo e Bolsonaro vê que isso pode ser prejudicial eleitoralmente, ele vai lá e tenta fazer. E aí foi aí que, nessa última cobrança do Instituto Butantan, né, o Eduardo Pazuello deu aquela corridinha ali, falou que ia comprar a vacina Coronavac. E aí, o Bolsonaro foi pressionado pelos loucos, né, pelo gado que o segue maluco lá, vista de que, ah, é a vacina da China, é, os chineses querem implantar o chip e você dominar o mundo, que é uma babaquice. Chegou lá e o Eduardo Pazuello tentou, falou que ia comprar e o Bolsonaro falou, não vai comprar a vacina chinesa. Dória, vai procurar outro pra comprar essa tua vacina. Ele falou isso em live, ele falou isso em live, né, depois que os fatos vieram à tona, que a Anvisa aprovou, né, como já era esperado, que, enfim, a vacina começou a ir pra frente. Depois que o João Doria falou que ia vacinar a primeira pessoa aqui, aí o Bolsonaro correu atrás. Aí o Bolsonaro correu atrás e foi lá atrás de comprar a vacina da Coronavac. Como se não bastasse, além desses fatos, né, do Bolsonaro ter vetado, ter suspendido a compra da Coronavac, não ter respondido a Pfizer, enfim, ter, enfim, não ligado, ter cagado pra todos os laboratórios que tentaram vender vacina pros brasileiros, O Bolsonaro, né, uma MP que ele tinha feito ali sobre a questão da vacina, foi aprovada, modificada lá no Congresso Nacional, chegou pra ele e ele vetou os seguintes trechos. Ele vetou um trecho que dava cinco dias pra Anvisa ter que julgar ali, ter que aceitar ou não a vacina pra uso emergencial. Então, questões emergenciais necessitam de respostas emergenciais, necessito que as respostas sejam mais rápidas. Ele foi lá e vetou, ou seja, se a Anvisa quiser demorar um ano pra aprovar uso emergencial de alguma vacina, aí você que fica esperando, aí as pessoas fiquem morrendo, mais de duas mil pessoas por dia já estão morrendo no Brasil. E ele também vetou a possibilidade de prefeitos e governadores de estados e municípios comprarem vacina. Ou seja, ele não compra vacina, ele não responde a nenhum laboratório. E você não pode esperar que outro governante, que o Poder Executivo Estadual e Municipal compre a vacina, porque o Bolsonaro não quer. Felizmente, felizmente, o Senado Federal também aprovou algo nesse sentido, dando poder pros governadores e prefeitos negociarem. E também o STF decidiu que os estados e municípios podiam. Mas tudo isso há dez dias atrás, há pouco tempo atrás. E é por isso que você tá vendo notícias agora dizendo que o governo do estado de São Paulo, a prefeitura, estão indo atrás da vacina da Johnson, estão indo atrás da Pfizer, que o Bolsonaro desprezou. Enfim, estão indo atrás de trazer mais vacinas, que é o que a gente precisa. Não importa se é a russa, se é a chinesa, se é... Não importa. Importa a gente trazer mais vacina pra acelerar a vacinação no Brasil, que sim, está devagar. O Brasil sempre foi referência nesse assunto. E pra finalizar esse vídeo, eu não podia deixar de falar do que eu vi hoje. Um absurdo, um absurdo. Como que tem gente desse tipo, fazendo comentários desse tipo, em rede nacional, né? Em rádio, em concessão pública. Como que uma pessoa dessa tem a capacidade de fazer isso? A tal da Ana Paula do vôlei disse que morreram 500 pessoas por causa de vacina. Por causa de vacina morreram 500 pessoas. E aí foram lá conferir isso daí, que ela tirou de um site, de um site americano, que, na verdade, não tem a comprovação. Não tem a comprovação de que aquilo ocorreu. Qualquer pessoa pode inserir informações e depois aquilo lá vai ser averiguado. Enfim. E não foi. E ela difundiu essa fake news como se fosse verdade, como se tivesse gente morrendo de vacina. Por tomar vacina. E não o contrário do que está acontecendo. Ou seja, ainda tem gente em concessão pública, em rádio nacional, em rede nacional, falando que vacina não é uma boa ideia. São os bolsonaristas que estão nesses lugares falando isso. Ainda disse que no Brasil a gente está numa roleta russa. Numa roleta russa. O povo brasileiro está numa roleta russa, que está tomando vacina. Como se as 2 mil mortes por dia não fossem. Para essa turma que acredita que ia morrer no máximo 800 pessoas na crise do coronavírus, morrer 2 mil pessoas, eles fingem que não é com eles. Mas, felizmente, a Anvisa, que é um órgão sério, desmentiu um órgão independente, desmentiu. Diz que não corre nenhum risco, não teve nenhuma adversidade aqui no Brasil em relação à vacina. Então, pessoal, para finalizar meu último recado aqui, vacine-se, vacina sim, vacina salva a vida. É muito importante. Não acredite em papo desse presidente da República, é um louco. E muito menos dos seus seguidores e dos capachos, que para imitar ele, fazem isso aí em rede nacional para tentar ter algum tipo de popularidade. Pessoal, o último vídeo eu gravei aqui falando sobre o PIB do Brasil, que caiu 4,1%. 4,1% e a culpa de Paulo Guedes nesse processo todo. Beleza? Muito obrigado aí, se você curtiu, deixa um like aqui nesse vídeo, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho e faz tudo. Beleza? Valeu, pessoal. Um beijo.